CEO da OpenAI é demitido é engraçado que quando tu fala isso parece notícia velha agora lembra quando o Sam Altman foi demitido? sim, foi semana passada mas é muito curioso isso aqui acho que já chegou aos ouvidos de todo mundo em que o Sam Altman foi demitido então da OpenAI e acabou causando ele repercutindo todo um rebuliço ao redor da OpenAI e inclusive algumas discussões internas então o pessoal do próprio board da OpenAI estava em desacordo entre uns e outros começaram a surgir várias teorias da conspiração sobre o porquê que isso estava acontecendo planos do futuro as ações já estavam ameaçando ter um problema sério e é muito curioso que ele foi demitido na sexta-feira e até a segunda-feira já estava criando toda uma expectativa do que ia acabar acontecendo ali a respeito das ações da empresa planos para o futuro, etc mas coisas aconteceram inclusive está relacionado a nossa próxima notícia aqui que mudaram um pouco ainda mais esse cenário bom, acho que vale a gente fazer um flashback um mini flashback um mini flashback no episódio passado exatamente há horas atrás que é justamente sobre essas especulações que rolaram primeiro pegou todo mundo de surpresa eu lembro que eu estava no computador e vi em tempo real entre aspas ia acontecer a gente conversou e falei vou até produzir um vídeo para Brasil ATS um vídeo curto no Instagram porque é uma breaking news então fui ali corri gravei o vídeo postei Brasil ATS na crista fazendo a cobertura acabou de acontecer fizemos a cobertura então da demissão do Sennault depois do outro dia acordei ué como assim o que está acontecendo então teve muita especulação a respeito dos motivos e aí a gente foi acompanhando ao longo do último final de semana e aí a gente chega nessa próxima notícia que foi então a gente foi surpreendido porque bom Microsoft é uma das grandes investidoras na OpenAI semana passada a gente teve aqui a gente falou sobre o evento da OpenAI onde o Sennault apresentou todas as novas funcionalidades trouxe um monte de coisa legal sobre chat EPT e mais não sei o que o Satya Nadella CEO da Microsoft subiu no palco os dois foram super legais se abraçaram ali contaram histórias climão super de amizade depois o cara foi demitido sei lá no outro dia no outro final de semana e o que aconteceu foi que então a gente acordou aí acho que foi no outro dia mais ou menos a diferença foi de sexta para segunda no final de semana exatamente então teve um final de semana e bom então a Microsoft a outra notícia é a Microsoft contrata Sennaultman após a demissão da OpenAI então a Microsoft contratou o naquele momento SEO o Sennaultman e também o cofundador o Greg Brockman e aí também esse ponto é interessante porque quando ele foi demitido então o Sennaultman muitas pessoas da OpenAI pessoas que trabalham na OpenAI não gostaram obviamente não não gostaram por conta da relação que tem com ele ou não sei exatamente porquê e também o Greg que é um dos cofundadores também disse não se ele vai sair então também eu vou sair e outras também várias pessoas se manifestaram lá exatamente então com com tudo isso a Microsoft estratégica como sempre foi lá não peraí vamos conversar vamos criar aqui um novo setor da Microsoft de inteligência artificial e o Sennaultman vai ser o CEO desta nova área criada dentro da Microsoft que era ali como é que era o nome uma nova equipe de pesquisa avançada de inteligência artificial da Microsoft e então ele seria o CEO dessa área ele foi então por algumas horas também foi interessante acompanhar porque realmente parecia eu até coloquei no roteiro aqui para quem estava sem uma série na Netflix em algum lugar bom essa foi a série da vida real semelhante inclusive lá com Succession mas foi interessante acompanhar o Sennaultman também nas redes sociais ali então primeiro ele fez o clichê pô estou saindo mas esse time é incrível blá 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 depois teve fotinho dele com um crachá de visitante que foi muito engraçado pô estou aqui com um crachá de visitante e bom e aí então a Microsoft fez esse movimento contratou ele como CEO de uma nova área inventou uma nova área para poder contratar ele engraçado isso é um outro nível de vagas de currículo colocando currículo e criaram uma vaga para poder me contratar e eu acho muito interessante assim que tipo que nem tu comentou durante o evento lá da OpenAI era um exemplo de empresa estável para o futuro votem em mim pode comprar as minhas ações vamos lá e aí poucos dias depois esse furacão começa a acontecer dentro da empresa e aí um dos boatos foi que teria tido uma inteligência artificial super dotada extremamente avançada que era um segredo interno que o resto do board não sabia da ameaça mas isso é muita especulação tem uma outra especulação também que um dos membros do board teria então interesses pessoais por conta de uma outra empresa que ele era dono que quando a OpenAI lançou novas funcionalidades simplesmente deixou obsoleta aquela outra empresa que essa pessoa do board era dona então ele estaria indo contra porque pô não avisou o pessoal do board eu podia ter me preparado e aí ele criou esse motim digamos assim teria estimulado esse motim e depois meio que desbancaram essa história também então não tem nada muito certeiro ainda mas o que aconteceu foi que o board ficou de fato muito dividido eles se dividiram não só em opiniões mas algumas pessoas de fato resignaram seus cargos abandonaram os cargos por conta disso ou sua posição no board pelo menos alguns até não vão voltar alguns saíram e não vão voltar e no mínimo deu uma balançada ali na credibilidade do que pode estar acontecendo nessa empresa que é muito nova ainda se parar para pensar ela é uma empresa muito nova e eu achei muito legal também que essa legal entre aspas essa atitude do pessoal da Microsoft mais especificamente do CEO que foi pensar muito rápido porque o Sam ia para algum lugar ele não ia ficar muito tempo fora alguém ia chamar ele e ia fazer muito dinheiro ia mexer no mercado etc e aí a Microsoft foi lá e disse não peraí não deixa esse cara não dá tempo para ele entrar em nenhum outro lugar e aí assim ele saiu na sexta de tarde segunda-feira de manhã quando o mercado de ações abrisse tu ia ver o Rebuli isso que ia dar tu ia ver a confusão e aí eles anunciaram que tinham contratado ele para a Microsoft antes de abrir o mercado então é para tu ver como eles são muito ligeiros eles pensam muito estrategicamente realmente e aí depois que eles já garantiram isso aí bom garantiram uma certa estabilidade e aí foram para ver outro corre onde eles acabaram fazendo tem uma outra notícia aqui ou não é a mesma ainda aqui já estamos entrando na outra na terceira agora a gente saiu da demissão Senautman foi demitido Senautman foi contratado pela Microsoft e agora chegamos então já estamos na terceira notícia na terceira fazendo o mesmo assunto é que nessa terceira notícia que a gente traz então é que Senautman acaba retornando a sua posição de CEO dentro da OpenAI então acho que isso que a Microsoft fez amorteceu muito o impacto que teria causado nessa mudança toda até eles tomarem alguma decisão mais efetiva e no final das contas o que aconteceu foi que ele de fato voltou e agora tem muita gente também especulando ou melhor deduzindo o que vai acontecer é que ele vai ganhar muito mais poder porque ele é o cara que saiu e voltou então talvez agora a decisão dele ou as opiniões dele no mínimo tenham muito mais peso e portanto responsabilidade do que vinham trazendo até agora é e no mínimo mostra aí um poder dele de não sei se de persuasão ou não acho que não é persuasão mas é tipo a relação que ele tinha com as pessoas na empresa não só com pessoas do board ou investidores mas também com pessoas que trabalhavam de fato na OpenAI do lado técnico do lado técnico e que acreditavam ali na visão dele e gostando ou não do cara nem sei muito profundamente sobre ele mas um líder tem que fazer isso mais ou menos as pessoas que trabalham precisam acreditar na visão dele e da empresa por onde ele está levando a empresa e de certa forma minha visão aqui muito superficial é de que isso ajudou então ter esse apoio das pessoas que trabalham na OpenAI e obviamente o peso da Microsoft e também essas coisas que rolaram e que de fato parece Game of Thrones ou Succession que é um que estava pensando em uma coisa e o outro e um que começou a meio que disseminar alguma informação que não era tão verdadeira e aquela coisa então mas em resumo ele voltou e agora voltou voltou como exatamente o Felipe falou voltou com muita força porque agora tentaram tirar o cara normalmente essas atitudes de board elas funcionam e o cara voltou então ele volta acho que com mais força com o próprio board com investidores e com as pessoas que trabalham na OpenAI então ele volta aí como CEO 2.0 bem forte mesmo mas vamos continuar falando então sobre isso já estamos na sei lá quarta ou quinta notícia mas tem um vídeo produzido lá pelo pessoal da Fireship é Fireship né é eles produzem aqueles vídeos curtos pro Youtube que tentam compilar todas as informações tudo que a gente falou aqui também uma parte está contemplada aqui nesse vídeo que é eles tentam falar sobre a verdade por trás desse drama né de todo esse até onde se sabe essa doideira que aconteceu aí na na OpenAI podemos botar aí um trechinho do vídeo do vídeo lá da Fireship alguém está mentindo muito boa a edição de vídeo da Fireship é muito boa eu achei muito interessante a abordagem que eles trazem um pouco de humor junto né e também no final eles já juntam com teoria da conspiração da história da humanidade já é bem engraçado bem interessante é ali interessante que ele fala também uma das pessoas que é tipo o coração da OpenAI do chat de EPT o técnico também saiu o cofundador lá também saiu né e bom então nesse vídeo depois vocês podem ver um vídeo curtinho em inglês mas tudo que a gente falou ali está contemplado é que eles têm um pouco mais de humor trazem algumas informações que estão tentando concluir de que tem algo aí e com certeza tem a gente também não pode se sei lá é meio teoria da conspiração mesmo muita coisa que está rolando mas o que a gente pode sei lá afirmar é que tem mais coisa aí o porquê por que aconteceu aí tem lá o lance da carta da inteligência artificial e eu acho que é a próxima é a próxima notícia aí tem o lance da conspiração das pessoas do board tem sei lá N coisas né e aí talvez um dia a gente saiba ou talvez não eu imagino que agora até seja o interesse do SEMS tentar manter o ambiente um pouco mais estável por um tempo pelo menos depois de tudo isso talvez ele tenha se sinta responsável por mostrar em especial investidores né que olha só podem confiar que agora nós estamos navegando em águas mais tranquilas né mas não necessariamente é o que vai acontecer isso não está 100% no poder dele mas eu acho que ele vai tentar pelo menos assim né é o que vai acontecer